O programa Guaritas é um programa que veio para suplementar a atividade de fiscalização interestadual na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. O Rio Grande do Sul, assim como o Paraná, entra agora para um status de febre aftosa livre e sem vacinação. Então, esse bloco, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, fazem uma barreira de defesa para entrada irregular de animais na região sul do país. Tanto o Paraná quanto Santa Catarina já tem diversos postos fiscais que são fixos nos principais pontos de entrada. Hoje, nós temos no Rio Grande do Sul seis postos fixos de divisa que fazem a fiscalização das principais vias de entrada. É um trabalho que a gente verificou que é muito mais cartorial, que são as cargas tanto de animais quanto de vegetais e produtos, passam por ali e fazem a apresentação da documentação para o serviço oficial. E nós mapeamos que existem quase 50 pontos de entrada entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ou seja, a entrada irregular de produtos, animais ou vegetais, tem uma facilidade muito grande por causa dessa malha viária permeável entre os estados. Então, surgiu a necessidade de fazer um programa com atividades volantes, um programa que trabalha com um fator surpresa de forma dinâmica. O programa Guaritas se baseia na atividade de fiscalização volante, barreiras volantes, com apoio da Brigada Militar. São dois blocos no total, bloco um a parte mais a leste e bloco dois a parte mais a oeste, fechando toda a divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. O programa Guaritas, ele seguiu o mesmo molde do programa Sentinela, que já tem seis meses de atuação, que fez a mesma atividade nas fronteiras internacionais, na fronteira com a Argentina e na fronteira com o Uruguai. E nesses seis meses de atividade teve uma repercussão muito positiva e números muito surpreendentes de fiscalização. O programa Guaritas, que se inicia agora, tem apoio estrutural do Fundesa e o resto é complementado pela Secretaria da Agricultura. O piloto foi muito positivo, a gente conseguiu mapear, principalmente visualizar esses pontos de entrada, verificar locais que realmente são de interesse, que têm movimentação ou que são pontes interditadas, que não há movimentação. E já tivemos alguns resultados, algumas cargas irregulares já foram fiscalizadas e já foi inibida a entrada no Estado. Os maiores desafios são questões estruturais e questões de apoio, tanto de segurança quanto de custos de manutenção de veículos, combustível, de áreas de servidores. Tem uma série de pré-requisitos que têm que ser mantidos para que o programa tenha sucesso e tenha perenidade. Eu entendo que o programa Guaritas vai se juntar, assim como o programa Sentinela, de maneira permanente para a Secretaria da Agricultura, balizar esse tipo de atividade volante. O programa Guaritas tem como responsável a Secretaria da Agricultura, a Brigada Militar, o Fundesa, que disponibilizou o patrocínio para a compra de equipamentos e materiais para o programa e outros órgãos estão sendo convidados para participar, como o Ministério da Agricultura, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, ABIN e outros órgãos que já participam do programa Sentinela.